A presidente Dilma Rousseff discursou nesta terça-feira no Palácio do Planalto para uma plateia formada por professores e estudantes. No ato chamado de Encontro da Educação pela Democracia, Dilma fez fortes críticas a seu vice Michel Temer e ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sem citar o nome deles. Se ainda havia alguma dúvida sobre o golpe, a farsa e a traição em curso, não há mais. Se havia alguma dúvida sobre a minha denúncia de que há um golpe de Estado em andamento, não pode haver mais. Os golpistas podem ter chefe e vice-chefe assumidos. Cai a máscara dos conspiradores. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. A manifestação da presidente ocorreu um dia depois da aprovação do relatório a favor do impeachment. Dilma também mostrou irritação com o áudio em que o vice-presidente Michel Temer fala como se o processo de impeachment já tivesse sido aprovado pela Câmara dos Deputados. O fato é que os golpistas que se arrogam a condição de chefe e vice-chefe do gabinete do golpe, estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros. A verdade haverá de prevalecer. O impeachment não vai passar. O golpe será derrotado. A votação do parecer sobre a continuidade do processo de impeachment no plenário da Câmara deve acontecer na próxima sexta-feira e se estender pelo fim de semana.